Incluir uma ou outra sobre alimentação. Dentro da saúde, ou não? Separar? Ou poder separar. Tá. Eu vou pôr aqui, então. Mas que seja no mesmo dia? No mesmo dia. Seria para a comunidade ou seria para a escola? Não, seria para a escola. Tá. Então, para as crianças. Porque as professoras também têm que aprender, né? Então, a gente pode dizer, olha, essa palestra é importante para as professoras. Então, vamos definir exatamente o que vocês gostariam. Com isso, nós temos quatro assuntos. Então, o primeiro sobre o UPS, o segundo é o teatro, o terceiro é a prevenção de acidentes ligados à saúde e o quarto ligados à alimentação. Tá, mas ligado à alimentação, ele é muito abrangente, né? Que nem acredito. Nós falamos, primeiro, naquela reaproveitamento de alimentos. Aí você tem segurança na cozinha, na manipulação. E o outro seria o quê? Higiene alimentar? Também, acho que também. Talvez a higiene alimentar seria o mais importante, né? Para as crianças. Alimentação saudável. É, alimentação saudável e higiene alimentar. Porque a questão de segurança, né, no manipular, né, é aquilo que o senhor falou. É mais para adultos, mães, né? Cuidar com a panela de pressão, cuidar com o óleo, né? Essas coisas que podem acontecer com o botijão de gás, né? Dentro do risco do acidente doméstico, a gente fala, né? E aí não é só isso dentro do risco doméstico, tem ele, né? Você vai trocar uma lâmpada se você não está bem estruturado. Uma coisa importante é a didática, né? Quer dizer, a pessoa que der a palestra, ela tem que lembrar que as pessoas que estão na plateia são pessoas humildes, né? Então, a maneira de falar, de transitar em sala, de... A entonação da voz, o jeito, é quase um teatro que a pessoa tem que fazer, porque nós estamos atuando numa comunidade com comportamentos enraizados, né? Sim. Que tem, nasceu e viveu assim. Agora você tem que chegar e dizer, olha, tudo que você fazia até... Mas de um jeitinho, né? É. Muito diferente, né? A gente poderia até ver com a escola, se a escola, por exemplo, dispusesse de uma sala onde a gente vai equipar essa sala com isso. Então, você já tem um firminho, por exemplo, que você queira colocar e tem aí o equipamento para isso. Então, ao invés de a equipe se deslocar para cada sala, já teríamos salas fixas para cada assunto. Então, o teatro, preferencialmente... Preferencialmente naquele espaço onde já tem o teatro. Lembrei mais...